Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão, o seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver, juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão